Atenção Vamos dançar E namorar Sempre alegre ser Vivendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor É feliz, bem feliz E quem amar de verdade Se viver com nós Sem rancor nem maldade Vamos cantar Sem pensar Que o mundo é tão ruim Vivendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor Agora você É o tempo do amor 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 Tchau, tchau.